Meus amigos, vou falar da treta que tá pegando fogo, e tá pegando fogo entre Pablo Marçal e a família Bolsonaro, porque a treta escalou, todo mundo na família já entrou no meio, a briga tá começando a ficar feia, Paulo Figueiro também participou, e por mais que eu não queira mais falar desse assunto, teremos que falar, porque é o assunto hoje mais importante da política brasileira. E é muito louco que esteja acontecendo, e a gente tem que falar isso nesses termos. A direita, né, que é um campo, vamos dizer, responsável aí por metade dos eleitores, de acordo com as eleições de 2022, ela tá tendo que, né, lidar com o sujeito de novo ídolo, novo herói, e esse herói está atacando o velho herói, e logo vai dar merda, e a merda começou a acontecer. Com base nas declarações recentes de Eduardo Bolsonaro, a gente vai entender como eles vão reagir a esse problema, e este vídeo será bem legal, tá? Roda a vinheta. Amigos, antes de continuar, tá vendo aí na tela, a revista Valete do Mês, maravilhosa, bora, 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 assina o clube, todo mundo quer assinar o clube, vai receber duas valetes. Mesmo, ah, mas Renan, eu vi aqui pelo vídeo, não tem problema, compra, que hoje eu vou ver a data de hoje, ah, tal, tudo certinho, vamos mandar pra você duas, deste mês e do mês anterior, é promoção especial desse vídeo, então, bora, te aguardo no clube. Eu não vou fazer muitas delongas aqui, tá? Todo mundo sabe o que tá acontecendo, todo mundo sabe o cenário que tá rolando, Pablo Marçal quer se apropriar do bolsonarismo, ele quer ser candidato a presidente de 2026, ele, na verdade, pouco liga pra cidade de São Paulo, ele nem sequer mora aqui, ele não tem nenhuma relação com a cidade, é, logo, seu objetivo central é usar São Paulo como um trampolim, os habitantes de São Paulo que querem votar nele, estão empolgados porque são tontos, estão caindo nos truques do cara, mas, sendo o candidato em 2026, ele atrapalha os planos do Bolsonaro, né? E aí a família Bolsonaro tá com medo, porque ficaram quietos sobre o homem por muito tempo, com medo de tomar deslike, né, de arrumar briga pra cabeça, e aí o problema ficou grande demais. A guerra, que era meio que inevitável, foi sendo evitada por ambas as partes. Marçal, obviamente, não quer guerra nenhuma, ele quer tomar o Bolsonaro no bico doce, na manha, sem ninguém reagir. Carlux começou a reação, o resto da família entrou, o bolsonarismo entrou, e agora Marçal tendo que lidar com ataques com os tanques diários, ele que não gosta muito disso. Entenda, ele gosta de ter brigas com pessoas que não vão gerar problemas pra ele, brigas dentro do próprio universo dele não são boas, ainda mais agora que estão chamando ele de ladrão, e eu vou tratar disso nesse vídeo. Então vamos ver, o Eduardo Bolsonaro fez ontem a reação mais dura da família, e com base na reação dele, vamos entender a cabeça dos caras, porque o vídeo é bem bom, tá? É uma aula que o Eduardo Bolsonaro dá. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio pra não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é pra todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí pro debate com ele. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa tá mudando, né, a matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral pra ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinha um dois e um, ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui pra dar um depoimento pessoal. Pessoal, eu, um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube, que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro, acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com o Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, de como trabalhar na internet, até interessante. Mas, os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou pra minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, olha, não vou publicar alguma coisa que ele não queira, mas se for pra usar o meu YouTube, né, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional pros meus representados. Se o senhor tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né, como é que a pessoa quer se lançar a política sem tomar um partido? Não é disso que a gente tá cansado? Veja, é bem interessante isso, porque o Pablo Marçal tem um livro publicado, né, tratando do marxismo cultural. O link tá aqui, tá? Nós fizemos um vídeo com o professor Ricardo Amida, tá no canal do Arthur. O vídeo tem aí quase uma hora, tá? Em que o professor Ricardo destrincha esse livro. Obviamente o livro não foi escrito pelo Pablo Marçal. Na verdade, nenhum dos livros do Pablo Marçal foram escritos pelo Pablo Marçal. Eles são escritos por Ghostwriters ou por inteligência artificial. Eles são muito rasos. Mas nesse vídeo ele só fala besteira. Então faz sentido o Pablo ter pedido pra tirar falas dele sobre marxismo, porque ele literalmente não tem a menor ideia do que ele fala, tá? E a gente precisa colocar aqueles termos. O Pablo Marçal, ele é uma versão ainda mais diluída do bolsonarismo, né? Ele elimina tudo aquilo que é desnecessário ou perda de tempo pra obtenção do que ele quer. Aí você vai falar, Renan, não entendi. Ora, veja, você perder tempo estudando uma determinada agenda, estudando um conjunto de propostas, um conjunto de valores, lendo, falando isso pros outros. Isso é desnecessário se o que você quer é apenas pegar a pessoa através de gatilhos emocionais. O Pablo Marçal trabalha com técnicas de venda e gatilhos emocionais. Logo, tudo que vem ao redor é como se fosse um peso extra, é desnecessário, tá? Então ele é um cara que quer ser muito objetivo, ele quer pegar as pessoas nesses gatilhos e ele só vai fazer acenos ideológicos caso eles contribuam de alguma maneira neste processo de captura do lead ou da pessoa, vamos colocar aqui. Como o, vamos dizer, estudar da trabalho, se devotar a uma causa da trabalho, ele vai só entregar merda pras pessoas. Então faz muito sentido, tá? Todas as falas do Marçal sobre o assunto, elas são, não é ruins, elas são constrangedoras. Eu recomendo, assistam o vídeo, tá lá no canal do Avotur, o professor Ricardo mostra assim, meu Deus do céu, cara, é pura picaretagem. Como é que uma pessoa quer se lançar a política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro? E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você tem moral agora pra reclamar de aumento de imposto. Acho muito engraçado isso aí, né? Agora o Eduardo Bolsonaro tá fazendo a defesa do pai, mas ele tá assim, ele tá fazendo o trampo dele. Aqui, eu volto a falar, é um bom vídeo, é uma boa construção dele para o objetivo que ele tem, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele começa, né? Olha, fui ver aqui, ó, é bom vocês começarem a desconfiar se é uma matéria do Estadão falando o lance do PCC e tal. E aí, agora ele tá falando das posições que o Pablo Marçal adotou na eleição de 2022, dois que são posições parecidas com a do MBL. Obviamente que o Pablo Marçal usava chavões na hora de comparar o Lula e Bolsonaro. A gente consegue posicionar e dizer pra você de maneira muito clara porque que Lula e Bolsonaro são sujeitos invotáveis, tá? Não é porque eles são iguais, as diferenças são dedinhos. Isso é o chavão dele, que é igual a falar da cocaína, é igual a falar de carteira do trabalho. Saindo do chavão e explicando materialmente, você consegue falar, ó, realmente esses dois não dá pra votar, tá? Mas não é o que interessa nesse vídeo, tá? Eu não vou ter que ficar explicando posição. O que interessa é que ele tá construindo um Marçal que é, vamos dizer, uma pessoa pouco confiável, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não acredita em nada e uma pessoa que se posicionou contra o presidente Bolsonaro. E aqui ele tá construindo o clímax do vídeo, essa é a parte importante. Associação com o Hamas, com o narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir pra vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulo comunismo, falava o Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada, pro cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só pra ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser o resultado é um, se eu disser as consequências são muito ruins pra mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz pra chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Aqui esse final, tá? É bem assustador a fala dele, porque é uma fala absolutamente messiânica. Eu lembro quando o Olavo falou isso. Foi no ano de 2019, tá? Ele falou, parem de falar em ideologia. O que importa são pessoas e não as ideias. Pessoas, 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 não ideias. E não existe direita, existe Bolsonaro. Ele basicamente deixou claro, ele que, vamos dizer, é o ideólogo da direita, né? Especialmente naquele período, ele estava avisando, olha, eu sou autoridade intelectual e eu estou falando. Não há nada intelectual a ser defendido. Há apenas uma pessoa a ser defendida. E ela é o Bolsonaro. Fique submisso ao Bolsonaro. Defendo o Bolsonaro. E ali, naquele ano de 2019, isso foi bem importante, porque foi o período que as pessoas começaram a perceber as traições do governo Bolsonaro, né? O ano que o MBL foi cancelado por falar a verdade sobre o Bolsonaro. O Nando, aconteceu a mesma coisa com ele no fim do ano. Então, muita gente estava ali em dúvida. E ali, o Olavo falou, não, 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 é Bolsonaro. E aí, todo mundo entendeu. Bom, beleza, a lógica nossa tem que ser a seguinte. Bolsonaro falou, eu obedeço. Bolsonaro é meu líder. Eu sigo tudo que o Bolsonaro fizer de maneira absolutamente acrítica, mesmo quando ele erra. Mesmo quando eu percebo o erro. Mesmo quando esse erro é uma traição comigo. Mesmo quando ele traia aliados próprios. Mesmo quando ele me joga na fogueira. Quando eu vá pra frente de um quartel, acreditando que eu vou fazer uma revolução com ele. E ele vai pros Estados Unidos e eu termino preso. Sim, é essa a ideia. Essa é a construção. É uma construção de uma relação abusiva. Não é uma relação de um líder. Mas de uma coisa meio de seita. Um culto à personalidade. E o líder dessa seita é um sujeito vil. Que é o Bolsonaro. Então, o Eduardo lembra da lógica de seita pra eles. E avisa que um sujeito novo. Chegou agora. Que não se submete à seita. Está tentando ascender. E que ele não vai permitir. E que o Bolsonaro faz grandes sacrifícios. Ele é vacinado de uma maneira diferente e tal. E que, enfim, tá tratando isso de uma maneira como... Ora, há uma estrutura montada e você vai ter que obedecer o que está rolando nela. Se você não se submeter, cai fora. E é um recado bem claro. Tá? Desde ontem, vários perfis como esse Space Liberdade começaram a fazer posts já, né? Dando o tom da briga. E censando a briga. O próprio Kim Paim, o Xaropinho, como tá vendo aí nesses tweets. Ele tá chamando o Pablo Marçal de Arregão. Ele tá nessa linha justamente de Arregão. Ele é medroso e tal. Porque não foi falar sobre o tema Alexandre de Moraes com o Paulo Figueiredo. Que aí entra a segunda grande briga, né? O Paulo Figueiredo comentou, né? Soltou um vídeo falando que ele chamou pra uma entrevista o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal falou que não ia. Porque isso iria indispor ele, né? E vamos lá. Vamos entender. Gente, o Pablo Marçal quer alguma briga com o Alexandre de Moraes? É óbvio que não. O presidente do partido Pablo Marçal. Que é do mesmo estado, o Pablo Marçal. Parece que tem uma relação muito próxima com ele. Falou em áudio que ele mesmo tem relação com o Alexandre de Moraes. Veja, ele disse que ele soltou o André do Rap. O André do Rap é um dos líderes do PCC. O André do Rap foi solto lá no STF. E ele disse que tem relações com o Alexandre de Moraes. Veja o áudio. Eu ia jogar... Tem um chefe do PCC que tá solto. Ele é a voz abaixo. Mas é nesse sentido aí. É a força. Foi esse presidente. É o cara que me ajudou com a suíça desde março. Tem, né? Com o Alexandre e tal. Você vê, ninguém imaginava a intervenção. Então nós construímos isso. E eu vou te mostrar as peças aqui. Eu trocando zap e zap desde março. Não sou eu falando. É o presidente do partido dele. É o aliado maior dele. É o articulador político do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tem um grupo de pessoas que tá ao redor dele. Tem alguns coaches ali que tão fazendo uma federação de coaches. Tem o Sabará, que eu lembro do Sabará, Saberá. Caio Coppola, turma do Brasil Paralelo. Essa turma toda grudou nele. E essa turma vai acabar pagando um preço muito grande. Porque se o bolsonarismo se voltar contra o Marçal, o Marçal não crescer, esses casos vão ser vistos como traidores, né? Pessoas que eram aliados íntimos do Bolsonaro. E que viram a primeira chance de brilhar ali. E traíram e meteram a faca no capitão, tá? Isso pode ser que dê bastante problema. E isso, na verdade, o Carluxo, se quiser ter ainda alguma autoridade sobre o campo político que ele comanda, ele vai precisar fazer expurgos, né? Vai precisar bater firme nesses caras, né? Será que vai fazer? Na prática, né? O que tá rolando. É uma briga muito ruim, muito dolorida pros dois. É uma briga inevitável. É como se os exércitos, né? Esse é um exemplo que o Arthur usou. Tivesse um de frente pro outro. E, puta, realmente vai ter que brigar? Vai. Se eles pudessem escolher, eles não brigariam. Mas a briga é uma necessidade existencial pro Bolsonaro. Se ele não brigar com o Marçal, o Marçal vai tomar tudo dele. Ele vai precisar brigar, não tem jeito. E não é nem que ele tá brigando. Ah, porque o Valdemar mandou, como eu tô vendo as pessoas falarem. É porque ele tem um compromisso com o Unísmo. Não é. O Bolsonaro trai, o Bolsonaro quebra. Ele tá falando da existência dele. A única coisa que importa pra família Bolsonaro é a família Bolsonaro. É o poder que ela tem. É a força que ela tem junto aos demais. Não é nada além disso. Então é uma briga que eles vão ter que fazer e vão ter que conduzir. Senão eles não vão sobreviver. O Marçal, que é um sociopata, ele entende isso. Ele entende isso. E aí ele fica tentando fingir, por exemplo, que o Bolsonaro, na verdade, queria apoiar ele. Mas que ele tá com uma granada na mão, né? Que é o Nunes. E que, enfim, ele vai ter que apoiar porque o partido brigou, né? Então que, no fundo, o Bolsonaro é amigo dele. O Bolsonaro é uma espécie de mentor dele. Veja a forma como o Marçal fala do Bolsonaro. Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu e eu segui, diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui, deixo bem claro. Meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem pra vagabundo de bolos, nem pro banana do Nunes, que é um comunista com o seu secretariado nojento. Me desculpa, sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração eu não consigo afinar. Parece até que ele tá meio choroso, tá? Mas aí coloca o Bolsonaro como um mentor que dá dicas pra ele, né? Como se ele estivesse em próximo, mas ele não pudesse falar. E aí ele vai, como você tá vendo aí nesse print, no perfil do Bolsonaro, e aí ele se coloca como alguém próximo, mas o Bolsonaro já o afastou. O Bolsonaro tá dando todos os recados de que, olha só, cara, vai pro teu canto. Que resultado a gente tira disso? É inevitável, meus amigos, que a direita comece a se dividir, a se fragmentar. Porque o Bolsonaro não é candidato, haverá eleições em 2026, algum outro candidato terá que ter, vamos dizer, a aprovação dele. Esse candidato não necessariamente vai contar com toda a aprovação. Outros nomes de direita vão surgir e vão concorrer. E se nós estamos montando partido, nós iremos concorrer. O Marçal, imagino que vai concorrer também. E aí num cenário desses, tá? Essa fragmentação, que ela é ruim quando é uma fragmentação entre picaretas, pode também abrir espaço, dado a fraqueza da direita, pra discussões mais profundas e não só discussões vazias, tá? Porque as pessoas vão começar a se perguntar o que é a direita se não um culto ao Bolsonaro? Será que nós temos que defender algum programa? Será que nós vamos aceitar que o nosso convívio seja baseado em oportunismo puro e simples o tempo todo? Porque essa é a lógica do bolsonarismo. E será que não tem ninguém novo, diferente? Essa casca que foi quebrada da hegemonia do bolsonarismo na direita, e o Marçal quebrou ela, isso tá dado, tá? A questão é se o Marçal vai tomar o castelo, mas... Ela abre na cabeça do eleitor, vamos dizer, a ideia de que ele não tá preso de maneira monolítica no Bolsonaro, tá? Então o Marçal, por mais que ele seja, vamos dizer, um bandido, ele tem uma função boa aí. Ele tá mostrando que o rei tá nu, e que qualquer truque pega as pessoas que eram tratadas como radicais, na verdade elas só querem ser, vamos dizer, idotras, que elas topam abraçar o novo palhaço do momento. O novo palhaço do momento é ele, tá? E com base nisso, a briga vai comer. Minha previsão, e assim a gente tem que sempre colocar previsões no final, Marçal terá duros problemas, ele não terá tempo de TV, e seus adversários vão atacá-lo muito na TV, muito, muito, muito. E os crimes que ele cometeu no passado, e as coisas indecorosas e feias que ele fez ao longo da sua carreira de coach, vão todos vir à tona, tá? Sua rejeição vai aumentar bastante, ele não vai ter medo de responder, tirando as redes sociais. Estão falando que os candidatos a prefeito não querem participar dos debates, querem ser eximidos de debater, pra que ele não tenha palco pra fazer as gracinhas dele. O que deixa ele ainda mais atrapalhado. Se isso acontecer, e concomitantemente a isso, os Bolsonaro, e a direita como um todo, imprensa e todo mundo continuar batendo nele, ele que é um sujeito que pensa no final aqui, ó, na grana, geld, larjan, money, ele vai começar a fazer cálculo. E aí sim ele pode ou tirar o pé, ou sequer participar das eleições, tá? Eu não vejo, vamos dizer assim, dada a situação, dada a forma como as coisas estão se encaminhando, eu não vejo algo fácil pra ele. Mas já que ele é um mito, né, o cara que destrava o código, pode ser que ele consiga dar um jeito nisso tudo e ganhar a eleição. E aí, o que que você acha? Espero que você tenha gostado, beijo e abraço pra todos vocês.